Liberté! Liberté! Os católicos franceses saíram este fim de semana à rua e exigem que as regras de confinamento por causa da Covid-19 não interfiram com a liberdade de culto. As igrejas estão autorizadas a estar abertas, mas as cerimónias religiosas em França, à exceção dos funerais, estão proibidas. Em várias cidades, os átrios das igrejas foram palco para o protesto. Estamos numa república e os fundamentos da república são também os do respeito pelos cultos individuais. Isso é fundamental. Não estamos no anticlericalismo. Respeitamos os cultos, não pedimos mais nada, a não ser para os sábados irmos às compras e aos domingos irmos à missa. A igreja faz-me falta, a missa faz-me falta, diz esta manifestante católica em Bordeus. Um sentimento que não é exclusivo dos católicos franceses. A polícia britânica interrompeu este domingo a realização de um batizado protestante no norte de Londres. Cerca de 30 fiéis preparavam-se para entrar na igreja, metade tiveram de assistir à cerimónia no exterior.